Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica pra deixar seu capacete lindo Vamos lá? Ó, você vai precisar do capacete da tesoura de uma fita e dos laços Você vai cortar um pedacinho de pano Ó, um pedacinho assim Só que na hora de colar você pede ajuda pro papai ou pra mamãe Então meu pai que vai colar Porque a cola é quente, então é perigoso machucar Você vai precisar de duas botinhas de cola Agora é só colar na lateral do capacete Agora tá pronto Só colocar o laço E... acabou Aí... você coloca E... fica lindo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau